Estamos no condomínio Terra de São José, em Ituoshi. Vamos conhecer uma casa absolutamente sensacional. Ela é clean, ela é minimalista, ela tem 950 metros quadrados, completamente montada. E a construção? Uau! Ela é incrível! E vocês vão acompanhar cada detalhe. Então, go, go, go! Vem! Olá, sou Adriana Cinelli. Se você é novo aqui no canal, já se inscreve ativando as notificações, porque aqui temos casas lindas, sensacionais e incríveis, como essa todas as semanas. E essa fachada que vocês estão vendo, super discreta, em pedra molhedo, contornada por um jardim que dá privacidade, vai crescer, vai dar uma certa cor. De um lado, a entrada para a parte da garagem. De outro, um acesso lá para os fundos, para levar alguma coisa pesada. Tudo nessa casa foi pensado. O acesso principal é por essa passarela em madeira que nos leva ao ambiente principal. Esse projeto é da sala 3 da arquitetura e vocês vão ver o que tem atrás daquela imensa porta de vidro. Vem comigo! Olha a porta pivotante incrível. Olha essa porta em vidro, com esquadria e a casa é isso. Gente, olha, é sensacional. Ela é completamente integrada. Então, você vê, você chega, já está de cara com o verde. Já acrescentaram um jardim aqui. Eu adoro jardim na entrada de casa. Essa casa, realmente, ela me cativou. Então, eles colocaram um jardim aqui na entrada. Então, nós temos aqui uma composição que atende à parte externa. Você vê que esse jardim é externo e interno também. Então, aqui é muito bonito. Então, tem mesa de centro. Percebam esse pé lindo da árvore real em madeira. Isso dá um detalhe diferenciado. Essa lareira também, ela vem do teto. É da Construflama. E nós temos a decoração feita pela Siena Interiores. E tudo aqui tem uma composição diferente. Eu vou destacar. Bom, o teto é todo em Kumaru. Então, nós temos aqui Kumaru. E reparem nas iluminações, o detalhe das iluminações. Elas são pequenos pontos. Nós temos uma outra casa, assim também, no Condomínio Santo Antônio 2. Eu vou deixar o card aqui em cima, com esse tipo de iluminação. E essa iluminação, vocês vão conseguir ver no passeio noturno. Fica muito legal. Esse piso é um piso diferenciado também. Isso aqui é um porcelanato, mas você jura que é pedra, porque ele tem vários tons diferentes de cinza. Ele é um italiano, ele chama Refine Design Industry Raw Light Accord. Então, ela é maravilhosa. Vocês têm que conferir isso aqui, pessoalmente, na visita. E perceba, aqui nós temos uma mesa. Essa mesa é muito legal. Eles colocaram um tampo, até o taco, ele é mais pesado que o normal. Olha que tem mesa de snooker na minha casa. Esse aqui tem um tampo, um tampo bege. Uhul! É uma delícia. Você vai ter jogo na casa, na reunião com os amigos. Você vê que já está tudo montado. E eu vou dar um destaque especial para a adega, porque eu amo vinhos. Essa adega é climatizada. Olha, está lá. Foi feita pela EDR. Está climatizada. Está fresquinho aqui. Uma maravilha. Espaço para cerca de 200 vinhos. E aqui não está completo, tá? Aqui vem uma bancada preta. Você sabe que eu gosto de trazer para vocês antes de todo mundo. Tem uma bancada preta aqui, no mesmo mármore, que é o granito São Gabriel, lá da cozinha e do espaço gourmet. Aqui, como eu falei, é cheio de detalhes. Reparem na iluminação, essa peça. Isso aqui foi pensado para dar um pouquinho de privacidade. O que é isso? Não são pauzinhos enfiados ao léu. Isso aqui é uma obra de arte do Pedro Petri. Gente, olha que bárbaro isso. Ele dá comunicação, mas dá uma certa privacidade. Ficou demais. Eu achei essa ideia incrível. Foi ideia do proprietário em trazer um projeto diferenciado desses para essa casa. Você percebe a mesa em madeira. Olha que lindo isso. Com os veios entremeados. Esse estofado aqui todo em couro. Maravilhoso, com detalhes em madeira. É uma casa diferenciada e por onde quer que você vá, você tem esse visual maravilhoso para o exterior. E eu vou aproveitar para mostrar. Eu nem consigo mostrar daqui, gente. Eu vou ter que ir até lá de novo, só para mostrar para vocês, essa esquadria. Enquanto isso, vocês vão olhando. Reparem, ó. Eu estou pisando em cima da esquadria. Essa esquadria, ela tem um trilho embutido, tanto aqui embaixo quanto lá em cima. É uma esquadria minimalista. E o que é isso? É para facilitar essa integração. Não tem nenhum desnível entre os pisos. E você fecha tudo. É uma porta piso-teto, altíssima. Olha isso. Um vidro grosso. E ele fecha toda a casa. Você fica com isso completamente isolado. Aqui tem ar-condicionado em tudo. Automação, som e vídeo da Foneplan. Você vê que tem som em todos os espaços aqui, em outros ambientes da casa, na parte externa, com possibilidade de você acessar pelo celular ou por um aplicativo. Enfim, essa é uma área incrível. E a gente está aqui integrado com a parte da varanda. Então, eu vou deixar a varanda para depois, mas aqui vocês já tiveram uma olhadinha disso. E já vou aproveitar para mostrar o banheiro externo. Aqui, junto à piscina e à área gourmet, nós temos o banheiro externo. Essa porta é em alumínio. Reparem que em todos os locais a gente tem detalhes. Olha isso. É uma cuba diferenciada. Também temos uma porta para o lavatório e a parede em pedra. E aqui, o chuveiro também é diferente. Olha esse chuveiro. Ele foi feito com a pedra molhedo. Uhul! Isso sim! É uma ducha, não é o chuveiro. É uma ducha maravilhosa. E aqui? Daqui a gente vem no espaço gourmet. Também é um espaço diferenciado. A gente tem aqui, é aquele para colocar as tomadas, ligar um aparelho, um celular. Bancada no Granito São Gabriel. Temos aqui o forno. Forno de pizza. E a churrasqueira com as laterais em vidro, que realmente dá muito charme. E já ficou um cooktop aqui. Esse cooktop é para apoio, esquentar alguma coisa que esteja aqui na mão. Você quer um arroz. E do outro lado, nós temos cervejeira. Duas cervejeiras. A máquina de gelo. E os armários. Os armários desse espaço, da cozinha, de todos os quartos, são da Florence. A pia, esculpida e funda. Isso é muito prático. Você coloca os pratos lá embaixo, empilha e aí ninguém vê. Percebam que aqui é o acesso para a cozinha. Você vê que a gente quase não vê a porta. É uma porta pivotante como todas da casa. Entramos na cozinha. Essa cozinha está bem fresquinha. Porque o ar-condicionado está ligado aqui. Então tem ar-condicionado na cozinha também. Temos uma iluminação zenital aqui, natural. E já está equipada. É uma máquina de lavar pratos. São duas cubas. Uma delas bem funda. Ela é bem funda. Então fica prático. Já tem os acessórios. O seu fogão. Percebam que a luz de LED ajuda muito. Então são pequenos detalhes construtivos que fazem diferença. Aqui tem um LED para você poder manipular as coisas com facilidade. Ilha de fornos e aqui a parte das geladeiras. Então é uma casa diferenciada com detalhes espetaculares. E vocês vão ver o detalhe da piscina. É demais. Área de serviço. Aqui nós temos uma dispensa. Lousaria onde tem um freezer adicional. E a área de serviço. Duas máquinas Samsung já instaladas. Até aqui nós temos ar-condicionado também. E essa iluminação. Então essa área de serviço é muito clara. Agora um pouco de informação técnica para vocês. Toda essa construção do living, aquela parte externa, foi construção em estrutura metálica. E ela liga três blocos. Esse bloco que nós vamos conhecer, que tem um home e duas suítes de hóspedes. O bloco do outro lado, onde fica a parte íntima e a parte dos quartos dos donos da casa. E a parte do gourmet, que é o terceiro bloco. Então é super interessante esse tipo de construção. Diferente. Percebam o detalhe do corredor. Nós temos uma iluminação no chão. E aqui a parede. Que é no mesmo nível da porta. As portas são pivotantes, como eu disse, todas. E apenas o perfil metálico aqui. Então não tem aquela guarnição, nada disso. E chegamos no home. Um home super aconchegante. A parte de tecidos foi escolhida a dedos. Todos os tecidos da casa são da entreposto. Olha isso. Um bloco aqui de couro. Já está com a TV. Percebam aqui os dois airspeed. E toda a parte de som e iluminação. Detalhes importantes. Cortinas já instaladas, muito fáceis de manusear. E a porta. Essa, você percebe? A ventilação é feita por uma parte de jardim. E lá no fundo tem um acesso externo também. Você pode chegar pela casa por esse lado. Então os seus hóspedes também têm possibilidade de acesso externo. Aqui, mesinha de jogos. É sempre gostoso preparar um joguinho. Eu vi que tinha um detalhe aqui. Ah, aqui ó. Para apoiar seu copo. Então todos os itens da casa pensados para deixar os habitantes super à vontade. No fundo, pedra amoledo também. Você vê, essa casa teve muita aplicação de pedra amoledo em todos os espaços. E ficou um espaço aconchegante. Me conta para mim o que você achou desse home. E aqui seguimos pelo corredor para a primeira suite de hóspedes. São duas. São seis suítes no total na casa. A primeira suite. Logo na entrada, você percebe, a gente sempre vê essa continuidade. Nós temos o banheiro. Iluminação zenital. A combinação de cores, sempre usando o cinza, o branco e os tons amadeirados. Ela já está decorada. São duas camas nesse caso, mesinha no centro. Percebam a beleza do acabamento. Todos os colchões são da Coppel. E aqui, como eu disse, os armários são da Florence. Então, todos eles. Essa porta é a rouparia, aqui para os hóspedes. Então, você já está com ela equipada. E aqui também tem as toalhas de piscina. Essa é a segunda suite. O banheiro, ele é espelhado ao anterior. E o segundo quarto. Esse em tons de azul, também com duas camas. Você tem a possibilidade de juntar ou não. Sempre cortina e aquele excesso externo. E o fundo da pedra amoleta. Essa é a porta de acesso da área da garagem. Também em vidro. Então, sempre trazendo claridade aqui para o interior da casa. Uma passarela. Mesmo os moldes da entrada. Em madeira. E essa é a garagem. Percebam que aqui também é madeira acumaru. Na parte externa, essa parede tem esse acabamento rústico diferenciado. Na outra parede, pedras moledo. O mesmo piso da parte social. Aquele piso que eu já comentei. Aquele piso italiano lindo. Detalhes. Olha, eu gosto de mostrar detalhes. Porque essa casa é feita de detalhes. Aqui, o jardim contornando a parte da garagem. Fica extremamente charmoso. E detalhe. Essa garagem é escondida. Privativa. Se você tem alguns carros diferenciados. Não querem que as pessoas vejam. Aqui você fica com toda essa área reservada. E como foi feito esse tipo de piso. Você pode estacionar também em toda a passarela no caminho. De um lado e do outro. Para lá também. Então, você fica com muito espaço para guardar os seus automóveis. Perceba uns detalhes. Aqui nós temos um nichão. Com todo o LED no fundo. Para você colocar as suas peças favoritas. Eles colocaram algumas peças. E você vai complementar com as peças dos seus sonhos. Aqui, de um lado, jardim. Que nós já conhecemos. De outro, aquele jardim lá da garagem. Então, tudo muito bem pensado. Você percebe? Toda a parte do corredor. Ele é unísono. A gente não vê porta batente. Nada. Isso fica muito legal. E esse lavabo é sensacional. Isso aqui é uma pintura da Passalacqua. Detalhe aqui no espelho. Super legal. E essa pedra? Olha o detalhe da pedra. É uma pedra acústica. Peça única. Pesa muito, gente. E ela está descolada da parede. Olha que legal. O tipo de implantação é diferente. Eu quero que você imagine isso. Imagina aqui com folhagem. Nas flores. Olha, dando vida para esse lavabo. Aqui a iluminação zenital. Aqui em cima, escondidinho, tem iluminação. Para iluminar essa bancada. Acho que isso vai dar para ver à noite. Se ficar bonito, a gente vem conferir o lavabo à noite, que é bem bacana. E a partir daqui é a parte íntima. Essa é a terceira suíte da casa. A primeira da parte íntima. Só que perceba, ela não está montada. E por quê? Porque isso aqui pode ser jogos, uma área de jogos para as crianças. Pode ser o seu escritório. Então, eles deixaram para você personalizar. E aqui você tem o jardim. Essa baita já multicabeira e acesso externo. Você pode parar na garagem e chegar no acesso externo. Facilitado se isso for um escritório. E esse é o banheiro. Então, essa é uma suíte. O banheiro, você vê aqui, bancadas brancas. Embaixo do gabinete da Florence, nós temos espelhão. E eu adorei o tipo de box. Eles fizeram um box mais alto. Ventilação natural. E o puxador cromado, bem amplo, bem bonito. Quarta suíte da casa. Percebam que o piso da área íntima dos quartos e lá na área de hóspede é todo em madeira. Uma madeira linda, um pouco clara, muito bonita. Já está montado com cama de casal. E as mesas de cabeceira. E também com uma cabeceira ripada em madeira. Esse ficou no tom verde. E ela dá para a parte externa. Então, aqui, você já sai na piscina. Você acorda de manhã, sai para a área do jardim. E já está aqui na mesa, se você montar o seu café da manhã. Eu sempre gostei de tomar café da manhã na parte externa. E a gente pode aproveitar e já conhecer. Antes de terminar os quartos, a gente já vai conhecer a varanda. Aqui foi feita essa ambientação com sofazão. Atrás o verde. Sempre o verde. Essa casa ficou sensacional. Aqui tem uma lareira adicional. Olha que bacana. Você tem uma lareira. Essa lareira é móvel. Você pode mudar de lugar. É muito bacana. Os móveis aqui da parte externa são da Frantino. A gente tem na casa Frantino, ovo, muitas marcas top. Aparador. E aqui, essa também é da Frantino, com tampo rotatório. Então, aqui é o lugar ideal para o seu café da manhã. E perceba, são muitos lugares. Então, você tem locais para sentar aqui e na mesa de jantar. Dá para montar a bancada do café lá e vir se servir. Isso vira um verdadeiro spa. É um resort. É um resort. Isso integrado, mas é a sua casa. Para finalizar a suíte, o banheiro. Aqui nós temos os armários. Eles ficam atrás da porta. Temos os armários embutidos do dormitório. O nicho lá atrás, feito no próprio porcelanato. E nós temos aqui o aquecimento solar com apoio de elétrico nos quartos. Essa é a quinta suíte. E antes, de novo, a jabuticabeira. Então, todos os ambientes pensados para trazer claridade. O projeto da Sala 3 da Arquitetura ficou muito bom. E a construção é do Eduardo Maluccelli. E vocês vão ver o que tem embaixo da piscina. É inacreditável. O banheiro da suíte. Mesmos moldes do anterior. Esse quarto, nos tons de bege, ocre, parede ocre, as mesinhas de cabeceira e o ripado em madeira. Na parte externa, nós temos as venezianas de correr, que são em alumínio, como se fosse madeira. Então, elas dão uma total privacidade e deixam o quarto completamente escuro. Então, é perfeito para você que gosta de um quarto bem escurinho. Que é o meu caso. A casa é toda cabeada. Vocês podem ver o Wi-Fi aqui antes da gente entrar na sexta e última suíte, que é a suíte Master. E essa suíte é bem especial. Nós temos aqui a cabeceira. O quarto é bem amplo, né? Então, aqui você vai ter espaço para um sofazinho, espaço para a sua TV. Dá para colocar uma chese para a leitura. Acesso externo. Aqui dá para sair no gramado e na parte externa da piscina. Então, a gente daqui, nós vamos dar um pulinho aí para a área da piscina. Só que antes a gente vai fechar o quarto com o banheiro. Vocês estão vendo aqui? Aqui, a gente tem um dual inverter LG com capacidade para gelar esse quarto, que ele é muito grande. E agora, os banheiros e o closet. Eu amei o detalhe no banheiro. O closet, ele é fechado, o que é muito prático, assim, não tem risco das suas roupas empoeirarem. E são dois banheiros, ó. Eu já deixei até aberto para vocês verem. Dois banheiros. São dois banheiros espelhados. Então, bem completos. Um chuveiro, bancada, pia. E aqui, no lado externo, a gente tem... Essa área, realmente, é uma área família, é uma área deliciosa. Uma banheirona de imersão com essa proteção aqui em madeira. Sempre esse detalhe rústico. E aqui, um chuveirão. É um chuveiro como aquele, ó. Vamos conferir de novo. Uau! Isso vai ser muito legal tomar banho aqui com a sua família. Isso vai ser um diferencial. Então, você usa toda essa parte externa. E aqui é o ar livre. Imagina você, uma noite estrelada. Hoje não tem uma nuvem no céu. Então, hoje seria um dia de sol. Mas você pode fazer isso à noite e vai ser muito, muito legal. Nós entramos por um banheiro e vamos sair pelo outro. Como vocês veem, é exatamente igual. Agora, saímos diretamente no gramado. Eu adoro porta-balcão. É muito bom. E aqui é a área da piscina que a gente vê depois. Antes, vamos conhecer a área aqui embaixo, que é a área da sauda. E o contorno da piscina, que é uma área muito especial. Aqui no caminho, nós temos algumas frutíferas, como vocês podem ver. Então, até o caminho vai ficar aconchegante. E na parede de pedras, nós temos o detalhe de bromélias e algumas orquídeas penduradas. Quando elas estiverem montadas, vai ficar sensacional. Aqui temos a sauna, sala de descanso, sauna rodeada por vidros, tanto na porta quanto um vidrão por dentro. E aqui a gente também tem um chuveiro. Então, olha só, você vai tomar um chuveiro, uma chuveirada na sauna com esse visual lindo. E aqui no fundo, um banheiro de apoio. Você já pode sair daqui, de repente os amigos vêm tomar sauna, já sai e pronto. Eu falei que a casa era muito bem construída. E o túnel técnico que a gente vai ver agora, ele não é uma parte bonita, mas é uma parte importante para você que vai comprar a casa. Porque isso facilita muito a organização e a manutenção. Porque aqui, todas as bombas da casa estão concentradas, parte de aquecimento, reserva de água, são 24 mil litros aqui na casa. Vocês vão ver tudo isso. E olha, reparem, na parte dos canos, eles são todos aéreos. E com isso, facilita muito a manutenção. Você pode acessar qualquer coisa da piscina sem ter que quebrar nada, sem quebra-quebra, sem estragar. Eu amei esse túnel. Acerola, uma delícia. Aqui, o espaço adicional, o lote é amplo, são 3 mil metros de terreno. Essa área foi deixada para você fazer um fogo de chão. Olha que gostoso, à noite, no meio das árvores. É um espaço aconchegante para isso, foi pensado para isso. E como ainda tem muito terreno, essa parte plana, atrás da casa, dá para usar para um campinho de futebol, ou colocar alguns brinquedos para as crianças, aqui ao lado da área da piscina. Então você tem um L, que vai da parte dos quartos até essa parte atrás. Ali é onde nós conhecemos o banheiro de casal, que nós já estivemos. Agora, a área da piscina. Ficou muito bonito a distribuição entre deck de madeira e as pedras. Aqui as cadeiras para você tomar um sol. Ou seja, além dessa parte toda de sol, dá para ficar aqui, ficar bronzeada. Vou sair daqui bronzeada. Nós temos todo esse banco, que contorna a área da piscina, que é para convidados adicionais. Então aqui dá para receber muita gente. Dá para reunir a moçada, fazer festa, reunião. Daqui a pouco é o Natal, você já pode combinar o Natal. Tem mesa suficiente para toda a família. Dá tempo de você comprar antes do Natal. E aqui nós temos a área da piscina funda. Essa piscina tem aquecimento solar. Na casa é solar com apoio de elétrico e a piscina é solar. E aqui nós temos um spa. Está na parte da área coberta. Então você consegue fazer isso relaxando à noite, durante o dia, não vai ter sereno. E você consegue olhar para o sol ao longe. Aproveito para contar para vocês uma outra parte de estrutura, como eu falei da casa. Aqui em cima, toda a parte de cobertura, ele está revestida com uma manta chamada alvitra. que para quem conhece, é uma manta importada, de muita qualidade, com uma garantia estendida, que vai garantir que você não tenha vazamento. Isso também é importante. Então, esses diferenciais construtivos que eu apresentei, pode ser, de repente, aquela área não é tão bonita, mas é importante. Você que vai comprar uma casa, você tem que se preocupar não só com essa estrutura maravilhosa, com os móveis da Frantino, da Ovo, de outras empresas poderosas, como também ter, de repente, toda a parte de esquadrias de qualidade, mesas, cadeiras e o que tem por cima, iluminação. E nós vamos fazer o passeio à noite. Vocês vão ver que show o passeio todo noturno, com essas luzinhas focadas, é diferenciado. O projeto luminotécnico da casa é incrível. A gente já tem luzes para pedra moledo na entrada, na passarela de madeira. Nós entramos na casa, e aquelas pequenas luzes que ficam lá no teto, que elas mal se vêem durante o dia, à noite, elas vão fazendo iluminação de foco. Olha como fica bonito. Aqui, específico para a mesa, você vê todo o projeto foi feito antecipadamente. Foi a Sienna que fez o projeto, ela ficou perfeita. Então, você tem um living iluminado, sem muitas luzes. Olha, eu não mostrei a adega. E a adega também é linda. Imagina você com a adega cheia de vinhos maravilhosos aqui. Na obra aqui do Pedro Petri, a iluminação é para cima, dando esse efeito, varrendo toda a obra de arte, porque isso é uma obra de arte. Assim também com a parte da sala de jantar. E a piscina, que é o destaque da casa. A piscina muda a cor. Hoje até a gente teve uma dificuldade, o engenheiro veio e resolveu tudo aqui, muito eficiente. Olha aqui, que maravilha. A piscina linda. Escolhemos o tom azul. Dá para ver o jardim, com iluminações ao fundo, nas árvores e nas palmeiras ao lado. E aqui, iluminação para outra mesa de jantar, da mesa de almoço ou de café da manhã. Olha, eu aqui de verdade só teria refeições aqui do lado de fora. E esse ambiente também externo. Imagina essa lareira funcionando e você sentado aqui. Hoje está muito quente, mas num dia mais fresquinho. Então, nós vamos conhecer aquela banheira. Você vê como fica bonito o banheiro da Switchmaster. Eu acho que tem, assim, ambientes da casa que no projeto de iluminação tem um destaque muito grande. Entre eles é o projeto de luminotécnica. Eu falei da parte de som, mas esse som e automação é da Foneplan. E eu fiquei impressionada com o painel que tem lá para essa automação. O painel é maravilhoso. Essa empresa é uma empresa de Sorocaba. E aqui nós temos o destaque no caminho. Conforme a gente vai passando, a gente vai vendo a iluminação. E eu fiquei de mostrar para vocês o lavabo. Se desse para ver. Ele é bem claro, mas você tem a possibilidade de usar a luz apenas na bancada. Incrível. E na passagem, né? A gente vai olhando a casa em todos os lados. Iluminação baixa. Aqui na parte externa, essa jabuticabeira iluminada também. E aqui na suíte master. Que a gente, daqui, a gente admira o jardim iluminado. Lá a parte da sauna e as árvores ao longe. Como esse terreno é grande, são 3 mil metros, tem muito espaço. E uma parte para a gente destacar são os banheiros. A iluminação do banheiro é convencional. Claro, iluminação de foco na bancada, iluminação de teto. Mas aqui, o diferencial fica por conta desse espaço externo. Olha isso! Então, hoje está quente. Seria perfeito para um banho de imersão aqui ao ar livre ou uma chuveirada aqui no chuveiro que vocês conheceram. É um lugar diferente. É uma casa requintada, feita com todo carinho. Os proprietários fizeram isso para eles. É por isso que ela tem tantos detalhes. Cada coisa pensada com carinho e com fornecedores especiais e diferenciados. E aí? Como foi o passeio de hoje? É ou não é uma casa sensacional? Como eu disse no início do vídeo. Nós estamos aqui nesse spot. A grama está meio molhada, a irrigação ligou, ela é toda irrigada. E nós vamos com essas palmeiras lindas, essa piscina azul. O lugar é incrível. Essa casa é bonita de dia e de noite. E eu espero você para uma visita pessoalmente. Nossos contatos estão abaixo no descritivo. Ou vejo você na próxima semana em nosso próximo vídeo. Se você não é inscrito ainda, já se inscreve, ativa as notificações. Não perde essa oportunidade. Vejo você lá. E aí? Se você não é inscrito ainda, você não é inscrito ainda, não perde essa oportunidade. E aí?